Ah, meu Deus, são sete horas. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Bom, porque é que todos os vídeos batem palmas? Ai, meu Deus! Bom, então, hoje estou aqui com mais um vídeo para vocês. É verdade, estou aqui com mais um vídeo. Vocês sabem que eu adoro fazer vídeos. Bom, hoje estou aqui para gravar um vídeo muito diferente. Eu aqui não consigo dar salto. Estou aqui sentada e hoje não consigo dar os meus salto. Bom, então, hoje estamos aqui com um vídeo muito especial que hoje vai ser o meu primeiro vídeo aqui no canal a testar produtos. É verdade, eu sei que este não é o tipo de vídeos que eu costumo fazer. Nada mesmo. Mas assim, eu decidi fazer, não é? Porque acho que ia ficar engraçado. Então, pessoal, hoje estou aqui para experimentar... Ai, meu Deus! Então, pessoal, hoje estou aqui com um vídeo então... Porquê que eu não consigo falar hoje? Bom, então hoje estou aqui para testar então um produto. Porque assim, eu achei engraçado testar aqui um produto. Vamos ver. Eu fui a uma loja e encontrei este creme ali que ele está com uma fita cola. Não sei porquê. Porquê que isto tinha uma fita cola aqui colado? Bom, então, eu fui a uma loja de produtos de beleza e eu encontrei este creme aqui e eu achei muito curioso porque ele diz que é um creme relaxante. E assim, este creme despertou muito a minha atenção então eu decidi trazer o creme e experimentar aqui com vocês a ver se ele é mesmo relaxante, tá? Porque assim eu achei muito curioso experimentar se ele era mesmo relaxante e porquê não fazê-lo aqui com vocês, não é? Para ser ainda mais especial. O creme é este aqui é um creme, olha, é este creme aqui que é da marca R&R acho que é, olha, acho que é R&R e ele é então um creme facial e corporal, um creme um hidratante calmante e relaxante com extrato de aragão. Não, aragão deve ser uma coisa assim. Bom, olha só ele é bem bonito ai, é tão chique e como aqui ele diz, ele afirma que ele acalma e relaxa, eu decidi então experimentar eu decidi então experimentar com vocês se realmente ele acalma então se vocês querem experimentar este cremezinho comigo, venham lá então só para informar que eu nunca experimentei nada disto, tá? Nada de coisas que acalmam por isso eu não sei se é verdade, por isso é que estou fazendo o vídeo e hoje aconteceram várias coisas que me deixaram irritada e minimamente estressada já é para não dizer que eu estou na semana de testes, tá? então, isso deixa-me sempre nervosa e também aconteceu uma série de coisas que me deixaram ainda mais irritadas vocês vão ver a seguir opa, não, 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 não Hã? Como assim? Ai meu Deus Como vocês viram eu tenho várias razões para não estar calma nem relaxada e vamos então ver se este creme realmente resulta, não é? Isto vai ser muito bom porque mediante as situações que eu passei vamos então ver realmente se este creme é calma mesmo será? Será que eu vou ficar mesmo calma com este creme? Será? Será? Acho que vai ser difícil bom, eu vou prender o cabelo porque é melhor, não quero creme no cabelo quer dizer, se calhar até dá para o cabelo não, acho que é só o facial e corporal mesmo então vamos ver o que é que dizes cá atrás a ver se tem algum método ah, está aqui forma de uso aplicar com suaves movimentos de massagem sobre a pele limpa ah, temos que fazer movimentos de massagem ah, então nós é que temos que fazer a massagem depois, eles voltam a dizer aqui hidratante, calmante e relaxante por isso eu vou acreditar mesmo que é verdade e olha, ainda agora quando eu não sabia qual era a marca disse que era RR que é o que está aqui, né afinal a marca é a Rosy Rose bom, então vamos começar oh meu Deus é chique vê que uma tampinha eu nunca o tinha aberto é a primeira vez já o tinha cá em casa para ir ao mesmo olha, cheira muito bem querem cheirar? vá, cheirem ah, sim, já estou mais calma vamos ver se isto acalma eu estou me sentindo muito mais calma bom, olha ele é de uma textura muito boa eu acho que pelos demais ah, não é por nada bom, se isto é mesmo suave estou começando a ficar-me mesmo impressionada e tem um cheiro muito bom vamos agora aplicar no rosto que é a parte mais nervosa que eu tenho olha, não é para dizer nada mas ele cheira muito bem ele é muito, muito suave ah, podem ver que eu vou usá-lo no meu dia-a-dia ele é muito suave ele cheira assim a praia tem um cheiro a praia muito lindo e olha oh meu Deus, eu estou a abocejar eu estou, ele acalma mesmo eu não estou abocejando de propósito isto é acalma mesmo oh meu Deus estou começando a ficar assustada eu abocejei e não, não eu juro, não foi de propósito isto é acalma mesmo isto é mesmo verdade eu estou-me a sentir conscientemente mais relaxada já sei, depois quando estiver nervosa é só encher-me disto vou encher-me, meto-me aqui meto a mão cá dentro e espalho e olhe, fiquei muito feliz, sabem? muito feliz mesmo pensava que não ia fazer nada mas ele é muito bom cheira muito bem e realmente acalmou-me, sabem? mas eu estou mesmo com sono, tá? eu estou a ficar mesmo assustada porque isto está mesmo a fazer-me a ficar com sono eu estou ficando com sono por causa deste creme isto é mesmo relaxante eu fiz este vídeo um pouco a brincar porque pensava que isto não ia fazer nada mas eu estou mesmo a ficar com sono bom pessoal, então foi este o meu vídeo espero que tenham gostado no princípio era para ser uma brincadeira mas agora eu fiquei um pouco assustada porque isto deu-me mesmo sono tá? já sei quando não consegui dormir já sei o que é que eu vou fazer ajudou-me bastante gostei muito então se vocês querem um creme bom para relaxar e que cheira muito bem e que dá-vos mesmo sono então pessoal foi este o meu vídeo espero que tenham gostado se quiserem mais vídeos destes meus a experimentar produtos fiquem muito felizes com este aqui deixem aí em baixo os comentários agora não consigo soltar o cabelo não bom então se vocês gostaram não se esqueçam de deixar a faça aí em baixo se inscrevam no canal se inscrevam nas redes sociais e se quiserem que eu experimente mais produtos deixem aí em baixo nos comentários e digam também não esperamos que eu experimentar foi isso um beijo para vocês e tchau